é uma chance única tipo você fez a gente morreu é tipo não ninguém vai morrer eu provavelmente ali o carrinho aqui ó todo mundo aqui no carrinho vocês tão vendo aqui vocês aqui olha para de me empurrar eu vou sair de dentro do carrinho o que tá acontecendo com a minha tela eu saí do carrinho velho não não eu sei literalmente dentro do carrinho velho para de me bater cara tô com cara de boneco de olinda para ficar batendo um cara de boneco de teste boneco de teste cara meu Deus ele vai explodir todo mundo mas ele sabe que tá todo mundo no motoclub então ele é bom não gosta dessa vida vou passar para a próxima vamos lá no aeroporto peca aí ah não eu vou pegar o meu né até que já tá aqui o cara não pegou vai 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 todo mundo lá no aeroporto eu peguei um aqui ó quem foi o infeliz que botou uma mina aqui no chão tá que eu quero bem ali ali olha ali tá perfeito não muito coisa assim por tá viradinho não é que bateu na minha cabeça espera aí espera aí bota um carro aqui do meu lado favor E aí Aí o que? Tu que tinha um caminhão e foi pra lá. Caminhão é carro? É tipo de carro. Veículo automotor de quatro rodas. Nesse caso são seis. Foi, hein? Olha ali, fica olhando, fica olhando. Olha ali tudo. Ah, não! Eu tava dentro do caminhão. Eu vi a roda do caminhão mexendo. Ah, velho, quase. Olha o kickflip! Você viu isso? Mais um kickflip ali, ó. Fuh! Ele não tá traindo a polícia pra cá, né? Tá. Pode ser possível que sim. Vai pra lá, Zeran. Vai pra lá, Zeran. O animal mandando eu falar o ser humano. Olha lá, ó. É o animal mandando eu tô de mal, na real, né? Eu sou um ET, para, tá? Não fala mal de mim, não. Olha o olhinhozinho. Ai! Foda-se, o potente tá bonito. O Neonita sem roupa. Ai, filha. Bota a roupa. Bota a roupa. Tá bom, tá bom. Bota a roupa da firma, porra. Vou fazer, vou fazer, hein? Tô fazendo a mágica. Tô fazendo a mágica. Vai a mágica. Cadê a mágica? Tô fazendo, pera aí. Não é fácil assim, não. Oh, meu Deus. A porra mexeu sozinho. Viu que não fui eu. E aí? Eu não sei o que eu faço agora. Acelera, acelera. Tá aí dentro? Eu tô dentro do carro. Não dá pra te ver, mas consegue acelerar? Então, eu não posso soltar o botão. Aí, é que eu tô aqui, ó, caralho. Aí, caralho. O carro tá prosseguido. O carro. Não. Aí, eu morri. Fantasma. Tu morreu. É, não. Então, tô aqui, tô aqui. Pá. Gostou da minha roupa do serviço, BitGamer? Bonita. A prova, hein? Ou, ou, você acha que eu cometo um smoking que nem você? Ó, caralho, velho. Não dá pra ver mesmo, velho. Aí, tu pode soltar já. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Não dá pra roubar. Pera, tenta voltar pro teu carrinho. Tenta voltar pro teu carrinho. Tenta voltar pro teu carrinho. Pera, pera. Tecnicamente, ele não tá no carro, né? E se a gente explodir, ele vai continuar ali dentro controlando? Ô, zerando. Deixa eu ter meu carrinho. Vai, sai andando. Tá apertando o botão aí, não sei. Eu tô aqui dentro ainda. Tenta sair, tenta sair, tenta sair. Ah, eu voltei pro carrinho de controle a moto. O quê? Mas tu tá controlando? Ih, o carrinho sumiu. Ah, tu tá. Caraca, mano. O Foxy tá muito vendedor de loja, mano, de carro. Olha isso. É o misterbinho, alvo. Você quer um carro desse? Você tá me jogando pra trás com a bala. Eu quero um carro desse. Eu quero. Então tá, aqui, ó. Tem um novinho aqui, ó. Que acabou de chegar. Tomou um tiro. Ai! Mas assim, tem umas pessoas que eles não querem dar. Eles não querem dar. Então, ó. Você é policial. Você é policial. Quero ver esse trem aí. Pera aí. O quê? A polícia tá de mim, velho? Só porque eu falei trem, não dá pra imitar mineiro, não, mano? Não pode, xenofobia. Não pode. Xenofobia isso aqui, ó. Dá um chupo no ET, velho. Você é falso. Você é ful. Você é xenofobia, cara. Não vai. Afasta ele da nossa loja, expulsa. Melhor correr mesmo. Tô uma zuca, velho. Perseguição foda. Sai pra lá, ele quer roubar a gente. Bate nele. Sai daqui, equilátero. Ah, eu tô te freando. Prendi, prendi. Você corta aí, ó. Ameaça nós. Mentira. Mentira. Bate na massa. Bate na... Quer duvidar? Quer duvidar? Tô ameaçando. Vai assim, eu vou pegar o Zerando e vou jogar em vocês. Vamos ver. Fuso ao Power Ranger. Agora é o final. Pega lá, Zerando. Uh! Ai, ai, me derrubou. Ah, ai, eu tô pegando fogo aqui. Tinha de cima. Ai, mano. Pera, cadê o Zerando? Não sei. Caralho, Zerando, tu não tá dentro do carro pra mim, Zerando. Tu não tá aqui. Ué, ele não tá pra mim, não, pô. What the fuck? Eu vou vender o Ubi lá na inter... Lá na outra dimensão. Vai vender o Ubi. Vai vender o Ubi, não? Tu viu? Vai, mãe. Por isso, ó. Eu poderia prestar-se. Capô, vou. Você viu o que é isso, mano? Cadê tu, Zerando? Opa, bom? Tô aqui. Mano, ele tá preso. Ele tá preso com o peru dele, velho. Prendeu o bingulim dele no carro, mano. Eu tô vendo isso. Olha isso. Câmera assim. Mano, você... Ah, pra quê? Eu tô com o policial preso aqui. O cara me junta, mano. Ó, vamos fazer um ritual e tacar fogo no Zerando pra ver se ele fica vivo? Alguém quer, cara? O E.T., né? O E.T. é a prova de... Ritual pra ver se ele fica vivo. É, eu tô indo lá comprar. Ah, você viu o cara da polícia se movimentando. Ó, compra ali gasolina e lanterna. Aí a gente vai fazer umas paradas com o Zerando. Segundo. Segundo, segundo. Ah! O quê? Tu sumiu. É a maldição. A maldição do E.T. Caralho, tá de sacanagem que tu tá aqui dentro. Tá aí. Eu vou fazer bem grande aqui pra ele não escapar. Então faz bem grande assim. Isso. Bem grande. É pra atacar fogo em tudo mesmo. Era um triângulo virou um ciclo, beleza? Tô nem aí. Eu quero só queimar o Zerando. O que vocês estão fazendo, gente? Ritual. Ah, tá. Posso participar? Ah, tá de sacanagem. Você é a peça de planta e pão. Não, 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 não. O que foi? Tu não viu. O quê? Tu não viu, velho. Tapa o quê? Ah! Não! Puta que pariu! Eu peguei fogo! Minha moto! Minha moto! Sai! Vem logo, vizinhos. Vem logo! Vem logo! Vem logo! Ser exorcizado, é isso? Vem logo, é bom. Vamos lá, comprar outro. Pera, tem uma moto invisível vindo aqui. Beleza. A moto tá invisível, eu vou mostrar o Zerando. Tá tudo bruxo esse menino hoje. É? Não, total. Chega, caralho! Não! De novo, não! É, estou exonando. Por isso, estou olhando ao redor. Cadê o Zerando? Tu não tá no meio, não. Não tô pegando fogo, não. Não tô pegando fogo, tô pegando fogo, tô pegando fogo. Tu não tá pegando fogo, não, velho. Eu juro. Acaba muito rápido isso, mano. Pega essa moto. Pega essa moto. Não, pega essa moto. Pega essa moto. Pega essa moto. Vou pegar a moto. Pegar a moto. Deixa eu filmar uma coisa. Eu não posso nem ir na garupa, velho. Fala aí, mano. Vem, vem, vem. Tô no meio. É São João! Caraca, deu certo. Mais ou menos, né? Porque eu não peguei fogo até agora. Tu pegou fogo, Zerando? Não. Que gosto. Que dica. Coração, me dá esse carro aqui. Entra aqui também. Não. Eu falei pra te entrar. Ai. Não. Caraca, velho. Que grossirinha. Mano, tu quase pelou o carro de uma só vez. Eu ia dizer que você tem que me impedir de chegar até um certo lugar. Eu não tunei esse carro. Eu só pintei. Então, vamos fazer uma coisa que ninguém nunca fez na vida. O primeiro que entra na caridade. Pega, pega a porra. Ele tá aqui. Ele tá parado. Falei. Não. Não, eu esqueci que esse caminhão era rápido. Caraca, ele tá tristinho. Sai daqui. Sai daqui. Ai, ai, ai. Você não vai parar lá, né? Pegar lá em cima onde tem o... Ah, é. Caraca, velho. Esse percurso seria demais. Toma ali. Nossa. Não, você tá montando. Tinho. Nossa. Uou. Ah, quase que... Mas disse que passa por cima. Disse que vai... Não, passou por cima. Mas eu te ajudo passar. Nossa. Arrancaram a roda? Mas tá todo tortinho. Ai. Meu trem não. O negócio aqui explode? Não, vai explodir o que todo. Ganhei, ganhei, ganhei. Não, ai, ai. Ganhei. Nossa, mano. Ganhei. Nossa, mano. Ganhei. Minha moto salvou o dia. Eu deixei lá bem embaixo. Passaram por cima e explodiu. Não fica no... Passaram. And a cat... I met a boss man on a mountaintop. And then I asked him what's the secret part?